Eu tô sozinho, tô sozinho nesse lago, tô com Deus, tô com Deus do meu lado. Eu tô sozinho, tô sozinho nesse lago, eu tô com Deus, tô com Deus do meu lado. Ô glória, Deus é maravilhoso, meu povo. Eu tô sozinho, tô sozinho nesse lago, eu tô com Deus, tô com Deus ao meu lado. Eu estou sozinho, estou sozinho nesse lago Eu estou com Deus, estou com Deus do meu lado Eu sou o rei, sou o rei da pedalada Por onde eu passo, está tudo registrado Eu sou o rei, sou o rei da pedalada Por onde eu passo, está tudo registrado Que alegria, meu povo, que alegria Alegria total, graças a Deus Eu estou sozinho, estou sozinho nesse lago Eu estou com Deus, estou com Deus do meu lado Eu estou sozinho, estou sozinho nesse lago Estou com Deus, estou com Deus do meu lado Eu sou o rei, sou o rei da pedalada Por onde eu passo, está tudo registrado Que alegria, meu povo, que alegria total, graças a Deus Pedalar, meu povo, pedalar que é bom, hein Reis vídeos, produções Alegria total, graças a Deus É Que é discreto Bora, bichão danado É Ao vivo, hein, meu povo Alegria, meu povo, um abraço, hein Que alegria Obrigado, leis, meu povo, opino Alegria total, graças a Deus Obrigado.